Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de viagens. Mais um vídeo aqui para vocês de Curitiba. Agora nós estamos no Jardim Botânico, outro lugar bem legal para conhecer. Também para entrar no parque não tem custo nenhum, estacionamento também é gratuito. Tem vagas assim um tanto quanto limitadas, mas é gratuito, não tem custo nenhum. E bora lá conhecer um pouquinho do Jardim Botânico de Curitiba no Paraná. Bora lá comigo? Conhecer um pouquinho do Jardim Botânico de Curitiba. Sou suspeita para falar porque eu gosto bastante, Curitiba em si tem vários pontos turísticos que eu gosto, que eu admiro bastante. E esse é mais um que eu quero mostrar para vocês. Bora lá então gente, vem comigo! Aqui tem o portalzinho. Aí depois eu deixo para vocês bem certinho ali a localização e os detalhes com relação ao Jardim Botânico. Vai ter que ser um passeio meio rápido porque a gente veio agora há pouco, mas deu uma chuva bem forte e a gente não conseguiu visitar. Aí a gente voltou agora, mas então já está quase fechando. Então a gente vai fazer uma visitinha bem rápida para vocês conhecerem um pouquinho do Jardim Botânico de Curitiba. Uma coisa bem interessante com relação ao passeio, ali no início, vocês viram no início do vídeo, tem uma placa dizendo que vocês não podem passear com cachorro, vocês não podem transitar de bicicleta, não podem utilizar drones. Então é sempre muito importante vocês ficarem atentos ali no início naquelas regrinhas que tem ali para visitar o parque. Então estamos aí, eu, papai e mamãe, fazendo um breve e rápido passeio pelo Jardim Botânico de Curitiba. Não vai dar para ver muita coisa, vai ter que ser um passeio bem rápido, a gente tem um pouco menos de meia hora, mas já dá para vocês verem, ter uma ideia como é bonito. o Jardim Botânico de Curitiba, no Paraná. E o acesso também aqui é bem fácil, tá pessoal? É? É bem, não é no centro, é próximo da BR-277, mas é bem fácil, bem simples de chegar. Também não tem custo, como eu já falei no começo do vídeo. A visitação é gratuita, tem as estufas lá atrás. O saneamento também, apesar de ser um pouco limitado, mas também é gratuito, não tem custo nenhum. Essa estufa que vocês estão vendo aqui atrás, geralmente ela era aberta para entrar lá e conhecer e tudo mais, só que no momento ela está fechada por causa do Covid, então no momento não está tendo visitação lá. Deixa eu tirar a máscara aqui um pouquinho. Então no momento não está tendo visitação lá dentro, tá? Por causa do Covid, tá? Então se vocês vierem, lá dentro não está sendo permitida a visitação, tá? Só que fora mesmo, o Jardim Botânico, todo esse espaço que vocês estão vendo, vocês podem visitar tranquilamente. Só lá dentro mesmo, dessa estufa bonitona, que não pode por causa do Covid, tá? Tem um outro jardim lá na parte de baixo também, mas como eu já citei para vocês, né? Está bem em cima do horário, então não vai ser possível a gente ir até lá e apesar de que eu acho que também não está aberto. Eu acredito que também vai estar fechado por ser um local fechado, né? Mas que aglomera, né? Mais pessoas, então por esse motivo, os locais onde tem uma maior aglomeração de pessoas estão fechados. A maioria das pessoas que estão no parque estão todos usando máscara, está tendo bastante fiscalização também, para se certificar, né? Que o pessoal está respeitando tudo certinho aí, as regras e as normas estabelecidas, né? Devido à pandemia do Covid. Papai e mamãe aí, e vamos lá! Dá mais um rolê! Normalmente, o horário de funcionamento do Jardim Botânico é das 6 horas da manhã às 18 horas. Ele foi inaugurado em 1991 e ele é inspirado nos jardins franceses. Ele está localizado no bairro que leva o mesmo nome de Jardim Botânico. Ele tem uma área total de 278 mil metros quadrados. Ele é o quarto maior herbário do país. Dentro do parque funciona um centro de pesquisa da flora do Paraná e também do Brasil. Lembrando ainda que o Jardim Botânico, ele é o principal cartão postal da cidade de Curitiba. Então, com certeza vale muito a pena vocês conhecerem. Lembrando e reforçando que a entrada é gratuita e o estacionamento também. Então, pessoal, encerramos por aqui mais um vídeo de mais um ponto turístico da cidade de Curitiba. Do Jardim Botânico, como vocês estão vendo lá atrás, as estufas. Lembrando que fica aberto só até as 18, já está fechando, já está encerrando. Como eu falei para vocês, as estufas lá em cima está fechado, não está funcionando devido a ser ambiente fechado. Então, lá para cima está tudo fechado. Mas o parque em si dá para andar, dá para visitar, dá para conhecer bem tranquilo. Beleza? Então, encerro por aqui lá com o Jardim aparecendo ao fundo. Agradeço de coração a todos vocês que têm assistido os meus vídeos, que têm curtido, que têm deixado os comentários, os likes. Eu fico muito feliz aí por vocês estarem gostando dos vídeos. Como eu falo, são vídeos bem simples mesmo. É vídeo básico mesmo, de passeios, de viagens. Então, não tem muita edição, etc. Mas, assim, é feito com muito amor e com muito carinho para vocês. E eu espero que vocês estejam gostando desses vídeos. Se você está chegando aqui e você ainda não é inscrito no canal, peço para você se inscrever. Deixar o joinha, o like, críticas, comentários, dúvidas, sugestões, que tudo vai ser muito bem-vindo. Pai e a mãe aí, dá um tchauzinho lá, finalizando. Mais um passeio. E é isso, pessoal. Obrigada por enquanto. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Prazer ter vocês aqui no canal, tá, gente? Finalizamos lá com o Jair de Rio Botânico aparecendo lá ao fundo. E o paisão, o parceirão aí, a Maisona já fugiu lá na frente, correndo de nós. Está correndo da chuva, segundo ela. E vamos-se embora. Deu uma pancada de chuva bem forte. Agora parou, mas já está voltando a chuva de novo, beleza? Então, encerramos por aqui. Obrigada a todos. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí